Você conhece o futebol vertical? O estádio municipal recebeu o espetáculo nesta quinta. Acho que a importância do espetáculo é a importância da arte. Acho que a arte é um propulsor para a melhora social, é um espetáculo super interativo, super acrobático. Mil crianças e adolescentes assistiram a ação, que também contou com brincadeiras. A iniciativa beneficiou os jovens atendidos pela assistência social do município. Achei muito bom, foi bom e bem criativo com as crianças. Eu gostei do futebol, foi muito criativo, as crianças adoraram.